14 horas 28 minutos de 21 de agosto de 2019, após 4 dias de manutenção trocando o motor número 4, meu dono já pode voar, graças a Deus, vamos voar lá fora, claro, agora a amostra é grátis para você, pronto, desculpa borrar ali na parede, gente, é só bastidores, viu? Aí está, meu brinquedinho voa sim, terminei minha manutenção, já já eu volto ao vivo nesse canal, lá na rua, claro, até já.